O Saber Direito desta semana é com o professor Luiz Carlos Vasconcelos e o curso é sobre processo civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.just.br. Olá, mais uma vez. Sou Luiz Carlos Vasconcelos. Estamos aqui na aula Direito Processual Civil. Sou professor da área na região sul da Bahia, especificamente na cidade de Itabuna e de Ilhéus. O tema de todo o nosso curso, desde a primeira aula, nós estamos falando sobre tutela jurisdicional dos direitos. Já falamos sobre o acesso à justiça e a efetividade de direitos, os princípios constitucionais processuais que vão intervir na atuação do juiz em cada caso concreto. Falamos sobre a sentença e todas as nuances relativas a esse ato processual. E na aula anterior falamos sobre as sentenças do artigo 267, as sentenças terminativas, as sentenças que não resolvem o mérito. Então, o juiz profere sentenças terminativas, aquelas descritas no artigo 267, como o juiz profere, prolata sentenças definitivas, aquelas que estão descritas no artigo 269. E aí, o assunto que nos interessa na aula de hoje é exatamente as sentenças definitivas, aquelas que se tornam estáveis, que têm uma estabilidade, que resolvem, por vez, definitivamente, o litígio. Em que o Estado compõe aquele conflito. Então, hoje nós vamos falar de todas as situações previstas no artigo 269, quando ali prevê a resolução do mérito. E existem ali descritas cinco situações que vamos ver uma por uma. Mas, amigos, a cada direito ou ameaça de direito, a cada direito violado, a cada direito lesionado ou ameaçado de ser violado, corresponde um tipo de tutela estatal. Então, nós podemos dizer que o, a parte, quando invoca a proteção jurisdicional, ele o faz, o juiz, ele presta essa jurisdição por, basicamente, três tipos de tutela. Quais são as tutelas, as espécies de tutelas juridicionais? Nós temos as tutelas cognitivas, nós temos as tutelas executivas e nós temos as tutelas cautelares. Em todas essas tutelas, o juiz, ele dá despacho, ele profere decisões interlocutórias e ele soluciona o impasse por meio de uma sentença. Então, o que seria, qual a diferença básica, professor, da tutela cognitiva, da tutela executiva, da tutela cautelar? Na tutela cognitiva, ou tutela de conhecimento, também chamado de processo de conhecimento, Existe uma crise jurídica, existe ali uma incerteza jurídica, o autor diz que tem razão, o réu resiste a essa razão, dizendo que ele, réu, tem razão, e aí cria-se um impasse, cria-se uma crise e há necessidade do poder judiciário para resolver essa crise, para conferir certeza jurídica a essa situação que não se sabe quem tem razão. Busca-se com a tutela cognitiva a razão. Busca-se saber a quem pertence o direito. Busca-se com a tutela cognitiva acertar essa situação, conferir certeza. Ou seja, a tutela cognitiva, ela se desdobra em tutela cognitiva meramente declaratória, onde se busca o Estado juiz para declarar, simplesmente declarar a certeza, declarar a existência ou inexistência da relação jurídica, declarar a falsidade ou inautenticidade de um documento. Busca-se também, com a tutela cognitiva, uma sentença constitutiva, que seria, professor, uma sentença constitutiva, aquela em que o autor busca criar, modificar ou extinguir uma situação jurídica. O que seria também isso? Vamos dar um exemplo. Com a tutela constitutiva, cognitiva constitutiva, tem-se ali, por exemplo, quando você entra com uma ação de divórcio, o status jurídico, a situação jurídica era de uma pessoa casada. O Estado juiz, quando profere uma sentença, ele vai ali dizer que o cidadão agora deixa de ser casado e passa a ser divorciado. muda o status jurídico. A pessoa era capaz, na questão da interdição, por exemplo, com a sentença, com cunho cognitivo, ao interditar o cidadão, ele passa a ser considerado incapaz. Com isso aí, modifica o status jurídico, ou se não extingue uma relação jurídica na questão de nulidade de um contrato qualquer. Temos também, quando é violado um direito, e que o juiz, ao dar a sentença, verifica quem tem razão, essa razão também pode se dar por um efeito da sentença, que é o efeito condenatório. Olha que já falamos de sentenças meramente declaratórias, sentenças constitutivas e sentenças condenatórias. Sentenças condenatórias são aquelas que condenam a parte, a uma prestação, a uma obrigação de fazer, de não fazer, de pagar e de entregar. Essas sentenças condenatórias é o que a gente tratou, em um momento anterior, sobre processo sincrético. O processo cognitivo, onde, com a sentença condenatória, a partir dali, onde o cidadão é condenado a uma prestação de fazer, não fazer, pagar, de entregar, se ele não cumpre isso de forma voluntária, espontânea, aí sim, vem o Estado, dentro do seu poderio, vai fazer, dentro de um ato de império, sujeitar a parte condenada ao cumprimento, ao adimplemento daquela obrigação. Passa-se aí ao que se chama de fase executiva. Então, com a tutela cognitiva, dá-se a razão, razão a quem tem, dá-se a titularidade do direito, aquele que realmente demonstrou em juízo que tem aquela posição jurídica de vantagem. Com a tutela executiva, o cidadão, quando busca a atuação jurisdicional, ele já tem, em tese, a razão. Essa razão, ou está consubstanciada num título executivo judicial, como, por exemplo, uma sentença, todos os títulos executivos judiciais estão descritos no artigo 475-N do CPC. Mas o que nos importa, nesse momento, é aquela sentença condenatória que condena a parte a uma obrigação, há uma crise aí de adimplemento. Como é que se resolve essa crise? O juiz determinou que o cidadão pague danos materiais. O juiz determinou que o cidadão, que o réu, promova a construção de um muro. O juiz determinou que a parte pague aquilo que realmente é devido à parte autora. O que é que acontece? Cabe à parte beneficiada, especificamente, no caso, a parte autora, ela pedir, exigir do Estado que invada o patrimônio do devedor para que, por meio do patrimônio, tenha-se ali o adimplemento da obrigação. Ou seja, os bens serão leiloados, vai-se fazer dinheiro, paga-se aquela prestação, e o que sobrar, fatalmente, vai ser devolvido ao devedor. O que é que aconteceu? Aconteceu um ato de subrogação judicial. Ou seja, o juiz se subrogou nos direitos do credor. Ou seja, já que o devedor não cumpriu voluntariamente a obrigação, aquela descrita, ou num título judicial, como, por exemplo, a sentença, ou num título extrajudicial, como, por exemplo, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, um contrato, cabe, então, exigir desse mesmo Estado que faça valer aquilo que está descrito no título, ou judicial ou extrajudicial. Aí, então, já se percebe que a tutela executiva, a gente trata ali da satisfação do direito, da realização do direito. Satisfazer. Aquele autor que ganhou aquela demanda, se não precisasse daquele processo, com o processo, o juiz vai fazer com que o autor receba aquilo que nem precisaria se não tivesse o processo. Isso aí é efetivar direito. Isso aí é realizar direito. Isso aí é fazer com que realmente a gente espera no processo. A justiça. A pessoa ganhou, ganhou uma sentença favorável, mas também levou. Esse é o acesso à justiça na sua plenitude. Mas nem sempre, nem sempre, o juiz, ao ser invocado por meio de uma ação, ele tem condições de analisar o mérito. O mérito tem a ver com o objeto da ação. O mérito tem a ver com o pedido. O mérito tem a ver com a discussão em si da causa. Nem sempre o juiz tem condições efetivas de resolver o mérito. Na aula anterior, nós verificamos diversas situações descritas no artigo 267, onde o juiz, por problemas, por óbices processuais, principalmente relacionadas a pressupostos processuais e as condições da ação. Não tem condição de dar a sentença de mérito. Não tem condição de dizer, de definir o litígio. O que nos interessa hoje, especificamente, é falar da sentença definitiva. A sentença que tem uma estabilidade. A sentença em que o seu conteúdo resolve especificamente o problema. Então, o direito de ação é realmente direito a uma sentença, mas aquela sentença que resolve o mérito. Onde o juiz não tem nenhum problema processual mais a ser resolvido, já pode, já logo, definir quem é que tem a razão. E aí, a gente pode tratar, nesse momento, do que se chama de cognição judicial. O que seria a cognição judicial? Cognição tem a ver com conhecimento, tem a ver com a análise do processo, tem a ver com a avaliação das provas, a verificação de todo arcabouço probatório, de todas as alegações, tanto do autor, como da defesa. e o juiz percebe ali que ele ou dá o mérito ou esbarra em alguma situação antes de dar o mérito. Então, essa cognição judicial, ela passa por um trinômio, que é trinômio. Três situações antes de chegar ao mérito. É a questão do juízo de admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade compõe duas situações. compõe a análise primeiramente dos pressupostos processuais, dos requisitos de validade processual. Também as condições da ação. Então, já falei de um binômio, pressupostos processuais, condições da ação. Isso faz parte do juízo de admissibilidade. Qual a terceira situação, professor, que compõe esse juízo, que é o que se chama de juízo agora, juízo de mérito? É exatamente o mérito. Eu, para analisar o mérito, como o processo deve obedecer a um procedimento, tem-se que essa cognição se perfaz por meio de juízo de admissibilidade do processo e juízo de mérito. Agora, nós vamos verificar a primeira pergunta do nosso telespectador. O que são consideradas pela doutrina falsas sentenças de mérito? Que bom! O que são consideradas pela doutrina falsas sentenças de mérito? O processo existe, sentença de mérito e falsa sentença de mérito? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que o artigo 269 que trata das sentenças definitivas, ali sim há resolução do mérito. Existem cinco situações ali de resolução do mérito. Existe quando o juiz acolhe ou inacolhe o pedido do autor, quando o réu reconhece juridicamente o pedido, outra situação é quando as partes entram em acordo, quer dizer, transigem em juízo, quando o juiz decreta a prescrição ou pronuncia sobre uma decadência e, por último, quando o autor renuncia ao direito sobre que se funda a ação. Cinco situações que resolvem o mérito, mas a pergunta é no sentido, dentre essas cinco situações, por que a doutrina considera falsas sentenças de mérito? Amigos, quando a doutrina fala de falsas sentenças de mérito, ela está querendo traduzir a ideia de que quando se fala de mérito, se diz que o juiz ele analisou o pedido, analisou aquilo, todas as alegações trazidas pelas partes, ou seja, ele já teve condições de enfrentar o problema, de dizer quem é que tem razão, quem é que não tem razão, a quem pertence o direito, então ele analisa o mérito, mas nem sempre ele tem condições de enfrentar o mérito, nem sempre ele julga o mérito, mas a lei, o legislador, no artigo 269, trouxe para nós cinco situações e deduz-se ali que resolve o mérito, a questão de se dizer que resolve o mérito, é porque todas as sentenças definitivas, como são sentenças de mérito, elas são acobertadas em um determinado momento pela coisa julgada material, e aí se reveste de uma situação definitiva, mas nem todas as situações descritas no artigo 269, o juiz, ele enfrenta, ele mesmo julga o mérito, acredito que somente em duas situações o juiz realmente julga o mérito, a situação descrita no inciso primeiro, que fala quando ele acolhe ou inacolhe o pedido do autor, e quando ele decreta a prescrição ou a decadência, ou seja, o inciso primeiro e o inciso quarto do artigo 269, essas são consideradas pela doutrina sentenças realmente de mérito, e a doutrina fala, e as sentenças consideradas sentenças falsas de mérito, porque as outras três que restaram, que estão descritas no inciso segundo, que é o reconhecimento jurídico do pedido, no inciso terceiro, que é quando as partes entram em acordo, ou se não no inciso quinto, quando o autor renuncia ao direito, não há aí um julgamento efetivo do mérito, o que há é uma falsa sentença de mérito, resolve o mérito, resolve, mas o Estado não se manifestou, naquele momento ele só veio ali chancelar o interesse, a autocomposição, a conciliação das partes, as partes quiseram naquele momento transacionar, a parte autora quis renunciar, o réu quis reconhecer, cabe ao Estado Juiz apenas homologar tal situação, por isso que se fala de falsas sentenças de mérito. E aí, já podemos passar para a nossa quinta situação, que é analisar as situações previstas uma por uma no artigo 269, onde há resolução do mérito. Observe que a gente é bom ter o cuidado de verificar que com a alteração feita pela lei 11.232 do ano de 2005, o conceito de sentença ele foi alterado. E eu já falei aqui, em momento anterior, que a sentença não pode ser vista apenas como aquele ato do juiz que põe termo ao processo. Muitas vezes não é uma sentença, pode ser uma decisão interlocutória, pode ser um acordo que resolve uma determinada situação em juízo. Eu acho que foi muito feliz o legislador quando ele alterou o caput desse artigo 2009, que antes dizia extingue-se o processo conjugamento do mérito. e aí a pergunta feita pelo nosso telespectador é no sentido de se há uma falsa sentença de mérito, se o juiz em determinadas situações ele não julga propriamente o mérito, ele apenas homologa uma situação jurídica trazida pelas partes a ele. então foi feliz o legislador quando ele trocou a expressão dizendo extingue o processo com julgamento do mérito que nem sempre julga e trazendo como está hoje a resolução do mérito exatamente por conta da ligação direta com uma coisa julgada material tornando aquele ato a sentença indiscutível e imutável claro que a parte pode até dois anos sendo desfavorecida por aquela sentença de mérito entrar com uma ação recisória junto ao tribunal competente então vamos aqui analisar a primeira situação prevista no artigo 269 de resolução do mérito é o inciso primeiro quando o juiz acolhe ou inacolhe o pedido do autor e aí eu chamo a atenção dos senhores para a seguinte situação eu vejo muito e isso não é bem técnico o juiz na sua parte dispositiva da sentença aquela parte final a parte conclusiva dizer ali isto posto julgo procedente ou improcedente a ação por certo tecnicamente falando é dizer isto posto julgo procedente ou improcedente o pedido meus amigos não está correto dizer julgo procedente ou improcedente a ação pelo simples fato de que o direito de ação é um direito previsto constitucionalmente lá no artigo 5º inciso 35 da constituição federal quando diz a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito aí é o princípio do direito de ação é o princípio do direito à jurisdição é o princípio do direito do acesso à justiça então por aí já se percebe que toda ação é procedente tecnicamente não está correto dizer que a ação é improcedente exatamente porque é um direito direito de ação é um direito previsto na constituição é uma garantia fundamental é um direito fundamental então o certo é julgo procedente ou improcedente eu acolho ou inacolho o pedido do autor essa aí já podemos dizer que a primeira hipótese de uma sentença por excelência é o inciso primeiro é onde o estado juiz vai emitir o seu posicionamento sobre aquela demanda onde ele vai dizer quem é que tem a razão onde ele vai atribuir uma posição jurídica de vantagem àquele que realmente tem razão a quem pertence o direito outra situação que a gente precisa deixar bem claro aqui é dizer que o pedido foi julgado procedente em parte o pedido foi julgado improcedente ou procedente isso sim com o provimento do juiz por meio da sentença ele sim vai dizer se o pedido foi procedente ou improcedente ou procedente em parte mas vamos ver aqui uma situação vamos imaginar aqui o autor ao ingressar com ação em juízo ele fez pedidos cumulados ele fez dois pedidos um pedido de dano material e um pedido de lucros cessantes exemplos simples claros mas dá para a gente raciocinar bem nesse sentido observe quando o juiz diz que acolhe o pedido relativo ao dano material e inacolhe não aceita diz que o autor não tem razão em relação ao pedido do lucro cessantes cai de novo numa situação que eu vejo muito em sentenças dizendo que o pedido foi julgado procedente em parte amigos o pedido procedente em parte pediu mil o juiz liberou oitocentos procedente em parte mas o cidadão pede dano material e lucros cessantes o juiz liberou dano material e não acolheu o lucro cessante o que eu quero dizer com isso é que não foi julgado procedente o pedido em parte na realidade houve uma procedência pedido procedente em relação ao dano material e improcedente em relação ao lucro cessante tecnicamente isso que é o correto e não dizer que foi julgado procedente em parte vamos agora analisar a segunda situação prevista no artigo 269 que fala que a resolução do mérito quando o réu reconhece juridicamente o pedido e aí uma situação tem que ser logo exposta o réu pode sozinho ele próprio dizer que reconhece o pedido que aquela pretensão autoral tanto o pedido como a causa de pedir os fundamentos do pedido estão corretos o réu pode dizer isso sozinho pode mas em regra o réu é patrocinado ali a causa é patrocinada ele constitui um advogado e mais uma vez o advogado ele que é o representante judicial ali da parte e especificamente do réu que essa segunda essa segunda situação fala de reconhecimento jurídico do pedido pelo réu tem que ter uma determinação uma cláusula lá na procuração um poder específico dando esse esse poder ao advogado de reconhecer pedidos em juízo reconhecer juridicamente o pedido é dizer que o autor tem razão olha se o réu reconhece juridicamente o pedido isso traduz a ideia de que o autor tem razão o réu deu causa a isso deu causa a que o autor entrasse engraçados com essa ação então cabe o réu nessa situação atribuir o juiz vai atribuir a ele o ônus da sucumbência professor o que é o ônus da sucumbência cabe ao réu pelo simples fato de reconhecer em juízo que o autor tem razão que ele não fez isso antes fez agora em juízo o réu poderia muito bem apresentar sua defesa e no de encontro aquilo que o autor requereu em juízo regra geral é isso o réu regra geral ele expõe ali na sua defesa uma causa impeditiva uma causa modificativa ou uma causa extintiva do direito do autor o que aconteceu foi diferente o réu diz doutor excelência o autor tem razão cabe a ele o réu então pagar as custas do processo e pagar os honorários advocatícios isso se traduz pelo princípio chamado princípio da causalidade o réu deu causa a esse processo então cabe a ele assumir esse ônus o ônus de pagar as custas processuais o ônus de pagar os honorários advocatícios reconhecer juridicamente o pedido o juiz vai dar uma sentença favorável ao autor fazendo fazendo com que o autor vitorioso na causa ele ali traz para o autor tudo aquilo que ele pediu claro desde que seja pedidos previstos e não vedados no nosso ordenamento jurídico e ali condena na própria sentença na parte dispositiva essa o réu na sucumbência no ônus da sucumbência em custas e honorários advocatícios vamos agora neste momento chamar a nossa segunda pergunta a insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido ou a extinção do processo sem o julgamento do mérito a insuficiência ou a falta de provas o juiz julga improcedente o pedido ou extingue o processo sem resolver o mérito aí é uma situação que pessoalmente já vi muitas sentenças onde o autor cabe a ele ele está alegando em juízo alegando que foi violado o seu direito cabe a ele o ônus da prova de trazer as provas para o processo as partes são responsáveis pela produção da prova se o réu também alega uma causa impeditiva modificativa ou extintiva do direito do autor cabe também ao réu trazer a prova dessa causa impeditiva modificativa ou extintiva isso tem a ver com o ônus da prova e o ônus da prova vai ser avaliado isso em determinado momento principalmente na hora da sentença agora se o autor não traz para os autos os elementos necessários que vão fazer com que o juiz verifique que ele é o titular do direito que ele tem razão e aí o juiz vai dar oportunidade ao autor em uma outra situação imaginando que o processo como não trouxe todos os elementos vai extinguir o processo sem resolver o mérito isso acontece em algumas situações já vi muito isso isso não é o correto eu digo isso sempre falei isso em sala de aula em todo lugar por que até o STJ que o Superior Tribunal de Justiça já tem decidido sobre isso amigos a insuficiência de provas claro que não é um princípio absoluto faz com que o juiz julgue o processo julgue o pedido ali improcedente cabe a parte que tinha um ônus da prova trazer a prova para os autos se não trouxe ela vai ser desfavorecida pelo seu ato cabe a ela não trouxe cabe o juiz em regra julgar o processo com resolução do mérito dizendo ele não tinha como dar o direito não foi produzida a prova necessária mas também a justiça não pode ficar ad eterno extinguindo sem resolver o mérito porque sabe que ao extinguir o processo sem resolver o mérito o autor pode de novo repropor a ação até quando até quando pode repropor dar entrada em uma nova ação discutindo os mesmos elementos a justiça já que ela não pode ser dada na sua interesa mas também não pode ficar essa relação insegura essa relação jurídica entre o autor e o réu cabe sim julgar o pedido improcedente STJ já tem decidido nesse sentido vamos agora também verificar a questão do reconhecimento jurídico do pedido a diferença entre reconhecer juridicamente o pedido e a diferença entre revelia que revelia que está lá no artigo 319 do código de processo civil que diz lá o efeito material da revelia está lá no artigo 319 o juiz tornar verdadeira aquelas alegações pelo simples fato do réu dentro do prazo da sua defesa não apresentou a sua contestação então o fato de o réu ser revel não quer dizer que ele está ali de acordo com o que o autor falou então reconhecimento jurídico do pedido ele é uma situação prática é uma situação não é tácita é uma situação expressa o réu tem que dizer que o autor tem razão que a pretensão dele tanto pedido como causa de pedir tem razão se ele não efetuou a sua defesa ou deixou passar o prazo o juiz decretou a revelia do réu isso não induz que o pedido será reconhecido procedente em relação ao autor cabe ao juiz aí verificar todas as demais provas dos autos na questão da revelia do réu para ver se também se aquele pedido do autor ele aquele pleito autoral tem previsão ou é ou não é vedado pelo ordenamento jurídico vamos também aqui fazer uma distinção entre reconhecimento jurídico do pedido que é a segunda situação ainda estou nela com a diferença de reconhecimento para confissão isso aí que é confissão confissão é um meio de prova olha confessam-se fatos fatos são confessados reconhecimento jurídico do pedido tanto o fato é confessado como também está de acordo com o direito com o normativo que ampara aquele fato então reconhece fato reconhece direito confissão só se reconhece fato isso não quer dizer que a pessoa que confessa automaticamente está dizendo que a parte contrária tem razão aí o juiz vai verificar o caso concreto vamos agora passar para a terceira situação que extingue o processo com resolução do mérito qual situação professor quando as partes transigirem observe que transação é um tipo de autocomposição renúncia reconhecimento jurídico tudo é autocomposição o que é autocomposição as partes unilateralmente ou de forma bilateral resolvem compor o litígio está afim aquela lide cabe ao juiz homologar aquela situação jurídica transação é um tipo de autocomposição as partes tanto parte autora como a parte ré há uma concessão útua o autor cede um pouco o réu cede outro pouco e aí chegam a um acordo e esse acordo é homologado em juízo por meio de uma sentença observe que o juiz ele não vai entrar nos termos específicos do acordo basicamente ele não entra ele apenas vai observar ali antes de homologar se as partes são capazes se o objeto é lícito e se a forma está prescrita em lei então esse acordo as partes podem fazer um acordo extrajudicial e trazer para o juiz homologar aí há uma homologação judicial tem-se uma sentença resolvendo o mérito então esse acordo também pode ser durante o processo após a sentença após o trânsito em julgado qualquer momento busca-se o acordo nos autos até momento pode o juiz trazer as partes para a conciliação pode-se fazer uma transação parcial pode pode-se fazer uma transação total pode cabe ali o juiz também verificar se o advogado ele tem poder para fazer acordo em nome de seu cliente esse poder é verificado na procuração o juiz vai verificar a procuração tendo esse poder lá ele está licitamente agindo em nome de seu cliente não tem poder na procuração professor o que fazer tem problema os advogados fazem uma petição essa petição ela traz ali todos toda a base do acordo pede para a parte autora assinar a petição pede para a parte ré assinar na petição não tem problema nenhum o juiz verifica lá e faz a homologação então transação amigos é uma situação que mesmo matéria que não está sendo discutida ali naquela lide pode ser objeto de transação por que isso? evitar um novo processo evitar uma nova discussão busca-se ali a pacificação social então onde é visto isso professor? lá no artigo 475 N do CPC diz lá que a transação ela pode ser feita até com matéria estranha a lide matéria diferente claro aquilo que o ordenamento jurídico não veda e aí vem uma pergunta assim importante e a questão do princípio da congruência a questão do princípio que diz que está lá descrito lá no artigo 264 que antes da citação o autor pode mudar o pedido depois da citação só com a concordância do réu e após o saneamento do processo não pode mais mudar pedido porque então na transação pode isso isso é permitido pela própria legislação o próprio artigo 475 N permite a uma mitigação uma atenuação dessa questão de alteração de pedido e causa de pedir exatamente para se resolver logo de vez aquele problema então pode sim fazer transação de situações que não foram discutidas naquela relação jurídica mas que o momento é propício para isso vamos agora para a nossa terceira pergunta transação e conciliação são termos sinônimos rápido rápido claro que não é conciliação e transação não são sinônimos conciliação ela é gênero que tem como espécie a transação a renúncia e também o reconhecimento jurídico então transação não é a mesma coisa de conciliação a gente erra muito sobre isso a transação está dentro do termo conciliação vamos agora passar para a quarta situação descrita no artigo 269 que fala que há resolução do mérito quando o juiz pronunciar a decadência e a prescrição observe que quando nós falamos em deferimento da petição inicial lá tem em um momento preliminar que o juiz pode decretar a prescrição e a decadência mesmo antes de o réu estar no processo mas quando ele faz isso mesmo em deferimento da petição inicial ele está fazendo não sem extinguir sem resolver o mérito mas resolvendo o mérito então prescrição é a perda da pretensão de agir em juízo um direito foi violado tem um prazo previsto para exercer esse direito em juízo e ele não faz exemplo o cheque seis meses para executar após a apresentação do cheque passou esses seis meses não apresentou e perde a pretensão há uma prescrição a perda da pretensão executiva mas ele não perde o seu direito ele pode sim entrar com uma ação monitória uma ação de cobrança correr atrás daquela obrigação prestação descrita ali no cheque quando fala em decadência nós estamos falando agora da perda do próprio direito do direito protestativo dentro de um prazo previsto em lei então se eu tenho até dois anos para entrar com a ação para anular um contrato tem-se aí um prazo decadencial se eu não exerço esse esse tempo dentro desse tempo esse direito protestativo de exigir do outro uma sujeição ao meu interesse de anular aquele contrato tem-se aí a decadência também por exemplo nós temos um prazo decadencial muito falado também na ação do mandato de segurança quando um direito líquido e certo é violado por uma autoridade pública abusou do direito e aí o cidadão tem o prazo de 120 dias para entrar com a ação de mandato de segurança não entrou com essa ação dentro do prazo decadencial pra de 120 dias ele não pode se utilizar mais desse procedimento procedimento de mandato de segurança ele perde o direito de requerer isso em juízo por meio da ação do mandato de segurança mas pode entrar com outra ação ordinária qualquer então prescrição e decadência são matérias institutos relacionados ao direito material podemos ver isso lá no artigo 205 206 207 do corte civil que fala lá de prescrição e decadência então regra geral prazo é de 10 anos para entrar com a ação prazo prescricional temos prazos menores temos prescrição e decadência prazos essas situações são vistas no código civil quinta situação quando o autor renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação renunciar direito é abrir mão do seu interesse em juízo renunciar ele quer dizer não quero mais esse conflito abre mão do direito do dano material abre mão de tal direito e aí a renúncia também tem que ter um poder especial na procuração renunciar ao direito é uma situação específica do autor ele que na petição inicial fez pedido A pedido B pedido C ele pode renunciar tudo como pode renunciar a algum dos pedidos cabe ao juiz nesse momento ele proferir uma sentença homologando aquela renúncia e a renúncia ela não é tasta ela tem que ser expressa ela pode ser o autor ele pode renunciar até mesmo numa mesa de audiência o juiz reduz aquela renúncia a termo e aí profere uma sentença se utilizando do artigo 269 inciso quinto renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e aí nós vimos todas as situações que trabalha que são previstas no artigo 269 previstas em lei enfrentar o mérito é dar uma sentença de mérito essa sentença em determinado momento ela atinge o trânsito em julgado não cabe mais recurso a partir daí ela é acobertada pela coisa julgada material a parte ainda tem o direito de entrar com a ação recisória até dois anos para rescindir esse julgado senhores cinco aulas já foram dadas aqui de processo civil falamos no primeiro momento sobre o acesso à justiça a efetividade dos direitos questão dos princípios processuais a sua aplicabilidade a sua interpretação em determinada situação jurídica levada a juízo falamos da sentença das suas nuances tipo de sentença vícios da sentença partes da sentença na quarta aula na quarta aula na aula anterior falamos das sentenças que não resolvem o mérito que são as sentenças terminativas e hoje concluímos aqui as sentenças definitivas as sentenças que resolvem definitivamente o mérito traz-se assim com o trânsito em julgado uma coisa julgada material uma segurança jurídica para aquela relação e assim desde o início da aula de hoje nós pudemos perceber que foi falado aqui sobre as espécies de tutela a tutela cognitiva a tutela executiva a tutela cautelar nas situações de perigo as tutelas conservativas que a tutela cautelar falamos também sobre a diferença entre sentença de mérito e sentença que não resolve o mérito falamos do processo sincrético e por fim nós nos reportamos a todas as situações previstas no artigo 269 que fala de casos hipóteses legais que resolvem o mérito com isso quero agradecer a todos pela participação pela oportunidade dada e qualquer dificuldade qualquer dúvida pode passar um e-mail que a gente vai responder a cada um por e-mail muito obrigado e até a próxima tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br e Legenda por Sônia Ruberti